O bom escritor, sem arrogância eu digo isto, o bom escritor está naturalmente engajado na política. Naturalmente, esta paixão pela política, esta paixão pela justiça, esta paixão pela liberdade, ela vai para as personagens, ela vai para o texto. O escritor pode ser louco, mas não enlouquece o leitor. Ao contrário, pode até desviá-lo da loucura. O escritor pode ser corrompido, mas não corrompe. Pode ser solitário e triste, e ainda assim vai alimentar o sonho daquele que está na solidão. O amor é uma coisa tão simples. Veja-o como uma flor que nasce e morre em seguida, porque tem que morrer. Nada de querer guardar a flor dentro de um livro. Não existe nada mais triste no mundo do que fingir que é a vida onde a vida acabou. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa incerteza. A beleza não está. Amém.